Vamos agora, pessoal, à questão número 30, que também está entre as questões mais difíceis da prova, porque é um vínculo geométrico não convencional, que, obviamente, a partir de hoje a gente vai ter que saber. Na figura, uma caixa grande, massa em visão, pode deslizar o horizonte, então, ente sobre o piso, sem atrito. A roldana acoplada, ela tem massa desprezível. No início da observação do movimento, o objeto de massa em visão se encontra na posição indicada na figura. O fio é inextensível, sua porção que se estende da roldana até a parede é horizontal. Determine o valor do cosseno de θ para que esse ângulo se mantenha constante. Então, vamos lá, pessoal. Fiz o desenho parcial aqui, agora eu vou completar. Aqui nós vamos ter o fio, está assim, e ele está ligado aqui fazendo uma horizontal com um bloquinho aqui de massa M. O que vai acontecer é que esse ângulo tem que permanecer constante. Isso significa que quando o blocão andar para trás, como nessa situação aqui você está vendo, o blocão já andou para trás, esse fio vai andar para baixo de maneira a manter esse ângulo aqui constante. Então, vamos fazer o desenho aqui embaixo para você poder enxergar melhor. Repara o seguinte, vamos lá. Primeiro, que esse cara andou para o lado. Então, ele estava nessa posição. Vou marcar só com um ponto, para simplificar. E ele andou para cá. E o fio, naturalmente, tem que ter andado também nessa mesma quantidade, porque a quantidade total de fio não pode mudar. Então, esse pedaço azul aqui, que é o quanto o bloco andou, tem que permanecer a mesma coisa. Segundo, como o ângulo com o anterior permanece o mesmo, mesmo, vamos supor que ele estivesse aqui, nesta posição, ele vai ter andado nessa direção aqui e nessa direção aqui. Quem são essas direções? São as direções paralela e perpendicular a tração. Então, se eu chamar esse cara aqui de x' e esse cara aqui de y', que é o xy, digamos, não tradicional, está certo? Os xy tradicionais vão estar ao longo desse eixo daqui, que é o vermelho, que você já viu, e o amarelo, eixo y e eixo x. Nós vamos usar ambos, tá? Bom, vamos começar marcando as forças e depois a gente verifica o resto do movimento para poder fazer o vínculo. São duas forças que atuam no blocão. A primeira delas é o peso, que vai estar aqui para baixo, e depois nós vamos ter a tração, que vai estar inclinada aqui assim. Na roldana, nós vamos ter essa tração e essa tração aqui. Todas de verde são os mesmos valores de força. tx. Então, o que nós temos? Que no mzão, a força resultante são essas duas aqui, que elas estão empurrando o blocão para a esquerda. Então, é t menos essa projeção da tração aqui, que eu vou chamar de tx, que é t cosθ. Então, tx, quer dizer, t menos tx é m vezes a. A é a aceleração do bloco grandão. Já do bloco pequenininho, pessoal, a gente vai decompor nessa direção, que já está marcada, inclusive, e nessa direção aqui. E nessa direção, nós só precisamos decompor o peso. Nessas duas direções, é só o peso que precisa ser decomposto. Então, nós vamos ter uma componente do peso para cá, que é o py', e uma componente do peso para cá, que vai ser o px'. E para decompor, nós precisamos de um ângulo. Repara que o ângulo θ é um ângulo entre a horizontal e a tração, ou seja, vai ser o ângulo entre a vertical e a vertical a tração. A vertical a tração é o amarelo, e a vertical ao vermelho é esse branco que está aqui. Então, aqui está o θ. São chamados triângulos de lados perpendiculares. Então, no x' nós vamos ter py' menos a tração é igual a m a y' e px' é igual a m a x'. Pode chamar só de ax e ay não se simplificar para você. A gente já sabe que são esses enxos, tá bom? Pessoal, repara que aqui nós temos três equações e quatro incógnitas. Tração a y a x a zão. São quatro incógnitas, tá? Embora nós tenhamos uma relação entre essas duas, que é a² mais o outro ao quadrado e a aceleração total ao quadrado, eu introduzo mais uma equação, mas eu introduzo mais uma incógnita também. Então, essa introdução aqui ainda não é útil, tá bom? Agora, eu queria tentar mostrar para vocês o vínculo geométrico. Pessoal, o vínculo geométrico é o seguinte. O ax' eu acho que é o mais fácil da gente poder perceber, porque ele está aqui. Vou dar um zoom. Aqui é o que esse cara anda para o lado, que a gente chamou de azão, a aceleração. E o que ele anda no x' é esse pedacinho verde que está aqui. Então, esse pedacinho verde é o ax'. Como o ângulo θ é esse ângulo daqui, você repara que esse ângulo, aqui é 90, aqui também é θ. Então, quem é o ax''? O ax' é a seno de θ. Agora, vamos para o ay'. Olha que legal, pessoal. Isso aqui você vai gostar, porque vai ser diferente. esse pedaço todo é o ay'. Na verdade, desculpa, esse pedaço aqui todo, né, que a gente marcou, é o a. O ay', ele vai ser a parte do azinho necessária para ele descer exatamente o que está faltando, que é esse trecho daqui. De novo. Se ele só se movesse por conta do x', ele chegaria neste ponto. Está vendo? Porque esse cara o traria para cá. Mas ele precisa descer. Então, ele precisa percorrer essa distância que ele não tinha. Então, isso é o ay'. Só que quem é esse ay'? Tudo isso daqui é o azão. Por que é o azão? Porque, como a gente viu, ele tem que andar a mesma distância aqui. Aqui, desculpa. E aqui. O comprimento da corda tem que ser igual. Então, tudo isso aqui é o azão. Aí, esse pedacinho daqui de cima, vou marcar de laranja, esse pedacinho daqui é azão cosseno θ. Porque é a projeção, né, do a nessa direção. Então, o ay', ele vai ser azão menos azão cosseno de θ. Agora, nós temos todas as equações, tá bom? E aí, para a gente resolver esse sistema, nós vamos abrir todas as contas. Então, agora a gente faz com calma, porque a gente já descobriu todas as relações geométricas necessárias, tá? Vamos começar por essa. t menos t cosseno θ é igual a mzão a. Aqui, py' é mg seno, né? Porque é o linha. Então, é o separado desse cara. Então, seno de θ. E o ay', você pode trocar pelo azão já. Então, fica azão um menos cosseno θ. Aqui. Aqui, a gente vai chegar que mg cosseno θ é igual a m ax, ó. Que é azão seno de θ. O mzinho nesse pode cortar, mas nem sei se vale a pena. A gente pode deixar assim mesmo por enquanto. Agora, eu vou fazer duas substituições. A primeira, eu vou isolar a tração aqui e substituir aqui. E na segunda, a gente vai isolar o azão e substituir aqui, tá? Porque a gente vai ficar com uma equação só em função do mzão e do mzinho, porque é exatamente isso que a gente quer. Então, vamos começar por essa daqui. Vamos isolar a tração. Vamos chamar de equação 2. Equação 2, tração igual. Passar esse cara para cá, passar esse cara para cá. Pessoal, eu vou chamar o seno θ só de S, tá? Para simplificar um pouquinho as contas. Aí, repara que aqui estava menos, vai para o outro lado mais. E na equação 3, que é a equação do azão. Isso daqui. Agora, vamos substituir tudo na equação 1. Antes de nós substituirmos, só vou colocar a tração em evidência para ficar assim. 1 menos cosseno θ. Aí, vou pegar esse cara e substituir aqui. Esse cara, substituir aqui. E vou colocar aqui o mzinho em evidência. Aqui, repara que substitui também nesses dois. Aí, a gente pode cortar o g, que aparece em todo mundo. E a gente pode simplificar por S, né? Quer dizer, multiplicar todo mundo por S. Aí, aqui onde não tem S, fica S². Tá? Aqui eu botei o mzinho em evidência, né, pessoal? Desculpa. Aí, repara que aqui apareceu seno ao quadrado mais C vezes C, que é cosseno ao quadrado. Isso é igual a 1, né? Então, isso é mzinho. 1 menos cosseno θ é igual a mzão cosseno θ. Aqui faltou o 1 menos cosseno θ. Vou botar aqui em cima. Então, isso fica ao quadrado igual a mzão cosseno θ. Legal, né? Pessoal, isso daqui agora a gente abre, passa o mzinho para o outro lado. Passa aqui dividindo, abre esse quadrado. Passa tudo para a esquerda agora. E faz máscaras. Então, cosseno θ é menos b. Isso aqui é o b. Aí, vai tirar o sinal de menos aqui da frente. Mais ou menos raiz de, claramente, né, b². Menos 4ac, que é tudo igual a 1. Tudo isso sobre 2a. Bom, o mais não serve, porque senão fica maior que 1, esse termo. E pelas respostas, ele colocou o 2 aqui dentro. Então, como é uma soma, tem que passar aqui para todo mundo. Então, isso fica 1 mais mzão sobre 2mzinho. Menos. Na raiz quadrada, ele entra 2². Então, aqui vai ficar 2 sobre 2, vai dar 1. Menos 1, né, porque vai dar 4. Então, eis aqui a nossa resposta. Na letra C. Se você, por acaso, tivesse estudado isso, essa relação aqui você teria usado direto. Mas não é um assunto muito comum para a gente falar na prova da EFOM. Nem da AFA, nem da escola. Normalmente, isso daqui a gente vê para a IMIITA. Mas também não é uma relação que eu acredito que os alunos soubessem de cabeça, de cara, usar isso daqui. Talvez eles soubessem fazer essa conta, né, quem viu. Mas daria um trabalhinho para você chegar a esse resultado na hora da prova. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba eduardfísica.